Boa tarde, estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado, depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim de um muro que divide o Berlim durante 28 anos. Para agora é tudo neste direto. Tu-tu-tu-tu!